O Espírito Santo de Deus me deu uma palavra e eu queria compartilhar ela com você nessa noite e que está muito relacionado ao que diz essa canção e você não tem Bíblia aqui, mas fica tranquilo, você vai conhecer o versículo por isso que eu pedi pra você sentar aí e é uma história bastante conhecida de Mateus 14 que diz assim Mateus 14, 22 eu vou ler a partir do 22 pra ter o contexto da história mas diz assim em seguida ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão e uma vez que despediu a multidão subiu a um monte para orar à parte quando chegou a noite estava ali só e o barco já estava no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas na quarta vigília da noite Jesus veio até eles andando sobre o mar e os discípulos ao verem-no andando sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma e puseram-se a gritar cheios de medo porém em seguida Jesus lhes falou dizendo tem de bom ânimo sou eu não temas então respondeu-lhe Pedro Senhor se és tu manda-me ter contigo por sobre as águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus mas ao perceber o vento forte ao perceber o vento forte teve medo e começando a submergir gritou Senhor salva-me e logo Jesus estendendo a mão segurou e disse-lhe homem de pouca fé por que duvidaste? aqui conta uma história de Pedro ah meu amigo Pedro um belo dia depois de um milagre depois da multiplicação de pães se você ler um pouquinho antes Mateus vai falar exatamente isso Jesus não quis despedir a multidão sem alimentá-la Jesus faz um milagre e os discípulos presenciam mais um dos milagres de Jesus Pedro estava ali com Jesus Pedro presenciou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e logo após Jesus os despediu e os colocou num barco e disse vão enquanto eu vou orar ao pai e após um tempo Jesus vem e anda sobre as águas você conhece a história mas o que eu queria ressaltar nessa noite é a história de Pedro um homem cheio de coragem cheio de ousadia olhou pra Jesus reconhecendo o mestre dizendo é Jesus se é Jesus então diz que eu ande sobre as águas e eu vou ter contigo e Jesus falou vem Pedro vem meu amigo e Pedro de repente começou a caminhar sobre as águas mas a palavra continua falando Pedro poderia ter chegado até Jesus aliás esse era o desejo dele chegar até Jesus ele focou Jesus e ele disse mestre diga que eu vou ter contigo e o mestre disse e ele foi Jesus fez um convite Pedro vem e Pedro foi em direção a Jesus mas no meio do caminho Pedro fez algo que ele jamais deveria ter feito enquanto enquanto Pedro caminhava e olhava pra Jesus ele andava por sobre as águas a partir do momento em que Pedro desviou o olhar de Jesus a partir do momento em que Pedro olhou pra circunstâncias a partir do momento em que Pedro se distraiu com as coisas que estavam ao redor porque existia muita confusão mar, revolto vento Pedro tira os olhos de Jesus e olha pra todas as circunstâncias que estavam ao redor dele olha pra aquilo que o distraiu e quando Pedro se distrai ele então afunda e a palavra diz que foi só Jesus ele sabia quem clamar e ele falou mestre Jesus me ajuda eu tô afundando porque eu estou afundando Deus falou muito forte comigo nessa palavra é uma palavra muito simples você já ouviu várias vezes mas sabe amados nós fazemos parte de uma geração que tem muito entretenimento de uma geração que tem muita distração de uma geração que tem muitas coisas pra olhar ao nosso redor e nós todos que estamos aqui recebemos um convite de Jesus por isso estamos aqui um dia Jesus olhou pra você e disse filha vem filho vem e você veio e por isso você está aqui nessa noite Jesus te encontrou mas de repente a nossa vida vai passando as circunstâncias vão chegando as distrações vão vindo e os nossos olhos que deveriam estar fitados em Jesus não estão mais e os nossos olhos que antes viam o mestre e só caminhavam rumo ao mestre se desviam eu relutei muito eu falei Deus eu não quero falar de mim mas é inevitável porque talvez algumas pessoas aqui não me conheçam e eu falei Deus eu falo do meu testemunho eu não falo eu falo e o Espírito Santo me mandou falar algumas coisas eu sou cristã de berço eu nasci numa família de pastores meu avô era um pastor inclusive amigo do pastor Dals avô da pastora Daiane os dois já são falecidos trabalharam muito nessa cidade meu avô foi pastor em Blumenau em Erexim Telemacuborba Antonina todo o sul do Brasil ele pastoreou o meu pai um dia aqui em Joinville foi tocado por Jesus porque aos 18 anos se afastou dos caminhos do Senhor fugindo de um chamado mas casou com uma mulher católica que se converteu Deus faz umas coisas meio loucas casou com uma mulher católica pra não voltar pra Jesus e ela converteu antes dele voltar e ela vinha pra cá nos congressos de jovens aqui em Joinville nos trazia pequenininhas e ele vinha trazer e levar mas ele não ficava e um dia na porta daquele congresso quando ele chegou pra buscar ela na época eram congressos ainda Deus tocou a vida dele e chamou ele de volta e ele voltou e já voltou pro ministério e ele foi levado a pastor assumiu a igreja do meu avô eu tenho um tio pastor meu sogro pastor eu venho de uma família sacerdotal e eu fui criada nos caminhos do Senhor então meu alvo sempre foi Jesus tá aqui meu irmão mais novinho uma amiga de Blumenau a namorada dele e a Fernanda caminhou comigo na minha época de adolescência quando meu foco era Jesus sempre foi e eu não seguia Jesus porque a minha família era cristã aos 10 anos como a pastora Daiane um dia eu tive um encontro com Jesus numa salinha de crianças da igreja Jesus me encontrou lá se revelou pra mim e naquele ano eu recebi o batismo com o Espírito Santo e fui batizada nas águas com 10 anos aos 12 anos eu orava pelos meus amigos eles recebiam o Espírito Santo e assim foi a minha caminhada com Jesus mas a vida passou veio o meu tempo de juventude de faculdade e aquele tempo que eu tinha com o papai aqueles devocionais aquele tempo gostoso já não existiam mais os meus olhos começaram primeiro um sair o foco de Jesus e pasmem amados eu nunca me desviei eu nunca saí da igreja mas eu vivi por muito tempo uma religiosidade muito forte uma vida de aparências logo depois eu me casei e nós vivemos por muito tempo fazemos muitas coisas na igreja inclusive mas o nosso foco já não era mais Jesus e a nossa vida foi de mal a pior porque o nosso foco saiu de Jesus mas um dia ele nos encontrou de novo um dia ele nos chamou nos trouxe pra cá nos trouxe pra Joinville falou filha filho vem Deus nos trouxe pra cá nossa vida mudou e eu não vou entrar mais em detalhes você tem visto o que Deus tem feito nós estamos aqui crescendo no Senhor mas por que eu estou te contando isso pra você entender pra você só entender que aquilo que vai te fazer manter o foco em Jesus não é o fato de você ter nascido num lar cristão ou não porque as vezes você fala assim ah mas eu não conheço como você conhece eu não tive a oportunidade que você teve eu não sei o que e entre outras coisas que as vezes nós colocamos como desculpas o que nos mantém em Jesus não é o que ele pode fazer por nós porque a palavra fala que Pedro tinha presenciado um milagre você sabe o que é pães e peixes multiplicarem na tua frente acho que nós não vimos isso Pedro tinha presenciado um milagre ele sabia do que Jesus era capaz e mesmo assim Pedro desviou os olhos de Jesus e afundou amados nós vivemos um tempo e uma geração em que muitas coisas podem nos distrair de uma maneira muito fácil mesmo dentro da igreja talvez você está dizendo não, eu não estou olhando para o mundo fica tranquila eu não estou olhando para o mundo mas as vezes não é só no mundo que as coisas te distraem porque aquilo que vai te manter com os olhos em Jesus é o relacionamento que você tem com ele é o quanto você se dispõe a conhecê-lo porque eu tinha 21 anos 22 anos de igreja quando eu cheguei aqui e a minha líder Andressa eu não sei se ela está aí ela tinha dois anos de conversão quando eu cheguei no GC dela e eu recebi tanto mais do que eu tinha recebido a minha vida inteira eu cheguei diante de uma pessoa que tinha relacionamento com Deus que conhecia um Deus que há 22 anos eu não conhecia se os nossos olhos estiverem nas coisas e nas pessoas facilmente nós nos desviamos de Jesus facilmente nós nos decepcionamos com a igreja facilmente nós nos decepcionamos com as coisas e começamos a afundar só que Pedro percebeu isso rapidamente nós às vezes não percebemos estamos afundando aos pouquinhos porque a gente dá só uma olhadinha para o lado aí depois a gente dá só uma olhadinha para o outro mas é só um pouquinho é bem pouquinho as coisas começam a nos satisfazer mais do que Jesus eu tive uma experiência com Deus dentro de uma loja esses dias eu nem contei para o meu esposo eu queria muito uma bolsa e os meus alunos da escola de crescimento foram atrás do meu marido para saber o que eles podiam me dar para me honrar e eu só falou olha ela quer muito uma bolsa nem sei que bolsa é essa não sei o que e disseram meu Deus onde a gente compra uma bolsa e ele falou olha tem lá na Paquetá e eu queria muito essa bolsa minha bolsa já estava ruim e eles compraram com muito amor com muito carinho me entregaram e naquela semana mesmo no outro dia eu fui lá porque eu queria uma bolsa nós fomos lá nós fomos lá no horário de almoço nós íamos viajar à noite e eu fui lá e comprei aquela bolsa mas quando eu peguei aquela bolsa na mão eu falei Jesus obrigada mas isso não é o que me satisfaz naquele dia Jesus falou assim filha eu sou o que você precisa foi muito bom eu fiquei muito grata eu sou muito feliz a bolsa está ali é linda mas Jesus só quis me mostrar que não são as coisas deste mundo que me satisfazem que os meus olhos não podem estar nas coisas que ele pode me dar e sim nele esse mundo é muito cheio de coisas que podem te distrair mas as vezes nós não pensamos porque as coisas do mundo custam todo entretenimento que você tem aí no mundo você paga se você quer ir para uma balada você paga se você quer ir num cinema você paga se você quer assistir um filme um DVD você paga se você tem Netflix você paga para te distrair internet celular você paga por ele tudo o que você quiser para ter de entretenimento diversão distração você paga existe um preço para isso e muitos aqui já pagaram um preço muito alto porque tem um preço para você entrar mas depois também tem um preço as baladas tem um preço a droga tem um preço a bebida tem um preço você paga duplamente você paga para consumir e depois você paga todo o prejuízo que ele te causa mas quando os teus olhos estão em Jesus ah amados ele não te cobra nada é de graça é pela graça ele te deu ele te chamou não existe custo nenhum e ainda mais existe prazer existe descanso existe amor de verdade existe satisfação em Jesus existe muito mais do que você possa imaginar oh Espírito Santo de Deus queria que você fechasse os teus olhos rapidamente você pensasse em algo que você quer muito algo que você deseja muito e que você pensasse no prazer que isso pode te dar mas pensa quanto isso custa pra você ter ah talvez você quer uma casa um carro eu não sei pensa no esforço que você tem que fazer pra ter isso e talvez esteja muito longe de você alcançar mas sabe o que a palavra fala quando você busca primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça essas coisas que você está pensando todas essas coisas a palavra fala te serão acrescentadas por ele Jesus está acessível Jesus está acessível pra sua vida eu queria que de uma maneira muito simples isso ficasse gravado no seu coração nessa noite cuidado com as distrações talvez como eu existam alguns aqui que estão distraídos dentro da igreja talvez você se decepcionou com coisas ou com pessoas e você está a ponto de dizer assim eu vou abandonar tudo eu vou deixar tudo eu vou pro mundo eu vou pra outra igreja eu vou pra outro lugar mas eu vou te dizer é só Jesus é só em Jesus quando os teus olhos estiverem fitados nele quando os teus olhos estiverem focados nele a palavra fala que ele é a fonte de vida nos distraímos porque não o buscamos nos distraímos porque não passamos tempo com ele oh Espírito Santo de Deus eu estava na academia essa semana e Deus falou isso comigo eu estava lá fazendo bike bem na frente das bikes e das esteiras tem televisões e eu não tenho nem televisão em casa não é nem por religiosidade mas é porque nós não temos a nossa estragou e nós resolvemos não ter essa distração temos muita música lá em casa e eu fiquei olhando por várias vezes eu me peguei e o meu marido às vezes olhando pra televisão e o que está passando nesse horário à noite novela e aí Deus falou comigo Deus fala com você onde você estiver falou filha tá vendo como é fácil como é rápido nós nos distraímos com as coisas desse mundo é tão fácil é tão tá tão acessível e eu falei oh Jesus os meus olhos estão em ti foi um momento foi um momento muito pequeno que Deus quis me mostrar exatamente o que ele tinha colocado no meu coração pra essa noite eu não sei eu não sei o que tem distraído você eu não sei o que tem decepcionado você eu não sei se você tem olhado pro lado pras pessoas pras coisas pro mundo se é a internet se é o namorado a namorada ou a falta dele que as pessoas se distraem muito com isso né com a falta do namorado ou da namorada eu estou solteiro aí que Jesus deveria ser muito mais o teu alvo porque todas as outras coisas ele vai te acrescentar aleluia